Oi gente, o vídeo de hoje é mais um vídeo da série comida de slime e hoje eu vou fazer um donut Mas antes deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos para eles não ficarem por fora da diversão E esses são os nossos instagrams, vamos começar? Pessoal, eu estou aqui com a minha cobertura e o meu donut é de chocolate Eu vou jogar aqui Prontinho pessoal, agora eu vou colocar o granulado Agora vou colocar as balinhas de confete Prontinho pessoal, agora eu vou colocar as balinhas de confete Prontinho pessoal, agora eu vou colocar as balinhas de confete Prontinho pessoal, agora eu vou colocar as balinhas de confete Prontinho pessoal, agora eu vou colocar as balinhas de confete Deixe o seu like e se inscreva no canal Tchau, até o próximo vídeo Tchau Prontinho pessoal, agora eu vou colocar as balinhas de confete